E aí, gente, beleza? Hoje eu vim gravar um vídeo que faz tempo que eu não apareço aqui, né, gente? Eu tô bem sumindo. Ok, voltou. Ah, não, já tinha sentado no outro vídeo, então eu não vou fazer de novo, não. É... O que eu ia falar? Hoje eu vim gravar um vídeo com o Gustavo, que não é nenhuma pessoa que eu não arraia, que eu falo assim, com uma pessoa que não é nem um pouco problema. Mas eu falei, é o Gustavo, então pode vir Gustavo, que você não é nem um pouco importante, não gosta de você mesmo. Então, ele é muito chato, eu acho muito no Gustavo, não sei nem por que eu chamei ele, porque eu não queria pessoas assim... Então, gente, eu vou gravar um vídeo que eu vi no canal da Thay Rodrigues, e para se dar risada desde o celular aí do lado, aí, aí, gente... Ai, gente, eu tô até nervosa, porque aconteceu um negócio aqui, que eu tô nervosa. Aí, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Não, eu não vou voltar, eu vou falar ao vivo. Aí, ó, o vídeo é assim. A gente vai vir para a nossa amiga, mandar um tema, e a gente vai falar umas duas palavras relacionadas a esse tema. Eu não vou conseguir ficar certo. Tá, bicho, não é isso aí. Daí, nós vamos falar uma palavra relacionada a esse tema. Por exemplo, assim, ela fala shopping, vamos dar um exemplo. Ó, ela fala shopping, ainda tem que falar a palavra? Se a gente falar a mesma palavra, a gente não pinta a cara do outro. Mas falar as palavras diferentes, vai ser uma batonzada na cara. Desculpa, Gabi, minha irmã, linda, que eu peguei teu batom, tá bom? Daqui a pouco eu devolvo, tá bom? Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, assim, se ela falar shopping, vamos falar, um, dois, três, cinema. Entendeu? Tipo isso. A gente já ia pintar a cara, entendeu? É tipo isso. Então, vamos para o vídeo. Ela mandou a palavra primeira. Vamos ver. É cinema. Circo. É circo. Circo. Um, dois, três e... Paca a platéia. Ah, eu falei palha. Eu falei palhaço. Eu não falei palhaço. Porque ele falou, vai. Então, nós vamos pintar a cara do outro. Vem, Gustavo. Vai, que vai fazer de novo. É, eu vou pintar dois, dois, dois cisco, né? Porque não, tipo, ela vai montar, meu Deus. Vamos começar a calma, né? Não, mas você quase cortou uma coisa. Não. Não, foi três. Eu fiz um X. Vai. Tô bem X. Mano, eu toquei o cabelo. Vai, não encosta, não. Ah, não. Pera, não. Falando, pode fazer aquele negócio lá. Falando sério, Gustavo. O que é isso? Gol. Parece que ficou. Deixa eu marcar. Porta. Gol. Pronto. Então, vamos ver a próxima palavra. A próxima palavra é... Cinema. Cinema. Um, dois, três e... CERA! Ah, que raiva! Vai. Desse, dois, seis, 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 seis. Vamos lá. Cá. Que raiva. Toma aí. Sua saia, né, gente? Um... 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 Eu tô com medo de eu não sair esse negócio, gente. Gente, eu tô com medo desse negócio de não sair. Vamos ficar aqui, ó. Vamos pra ver a câmera, ó. E... Nossa, estamos beautiful! Gente, eu quero saber. Se isso aqui não sair amanhã sabe onde eu vou? Aniversário. É aniversário que é de coisa. Daí eu vou ficar aqui vermelho e aqui branco, sabe? Quando é aniversário de nadal. É, tá bom. É. É aniversário de nadal. Então, vamos pra próxima. A próxima palavra é... Es... É... Escola. 1, 2, 3... Professor! Conseguimos! Essa a gente tá com sorte, então vamos pra outra. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e jaula! Você falou o quê? Você falou o quê? Não, porque... Eu sei lá, eu falei pra você! Eu falei já! Vai! 1, 2, 3 e jaula! 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 Ai, que raiva! Vamos bater! Calma aí, eu tô capaz de ir pra mim. Ai, vai lá! A gente vai em baixo. Calma aí, a gente vai em baixo. 1, 2 e jaula! Pronto! Que linda! Quico! Olha aqui! 1, 2, 3 e jaula! Nossa! Não, eu tô passando. Não, não, não... O meu dente! Mas são velhos, o meu... Vai louco! Não! Não, é! Não, é! Muito delicórdia! Parece que eu já tava beijando! Vai! Vê a próxima logo! Vê a próxima logo! Então é isso aqui, pelo amor de Deus! Shopping! Shopping! 1, 2, 3 e jaula! Ai, que raiva! Ai, que raiva! Ai, que raiva! Vai! Calma! Calma! Eu tenho que fazer minha linha aqui, olha! Não! Eu vou em frente! Eu vou em uma aqui! É uma linha só! Burro! Pronto! Ai, quer passar... Ah, você tá com muito bom! O que fazer? Eu tenho... Pô, vai cadê meu olho, meu ó! Peraí, deixa eu ver o que você fez! Você fez um X aqui, né? E foi... Então eu vou fazer um X e um risco! Porque você fez um X e um risco! Não! Mas eu só fiz um X! Mas eu só fiz um X! Não! Vê esse risco aqui! Lembra? Viu? Você tá precisando... X de xuxa! Mãe! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Foi dois riscos! Vê a próxima talargo! Gente, esse negócio tá... Olha aqui! Misericórdia! Parece que eu tava beijando! Mas você não sabia beijar? Eu sou! Banco de dinheiro! Banco de dinheiro! Dois, três, dinheiro! Vai! Nossa Senhora! A gente já tem que... É muito pra se levar da boca! Vai logo quando a gente vai se limpar pra depois eu sair! Não, Igor! Cruzar! 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 Vai logo! Pronto! Pronto! Vou fazer isso aí! Porque eu não tenho um risco agora! Hum! Daí! Ah! Que linda! Não! 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 Agora tem mais um risco! Não! Parece que você... Caiu de boca e... Desvelou! Vai! Vê a próxima! Não! Mano do céu! Esse negócio... Eu tô parecendo um palhaço! Olha aqui! Olha aqui! Eu tô parecendo um palhaço, né? Pelo amor de Deus! Esse negócio não sai da terra! Um, dois, três e... O que que ela falou? Padaria! Padaria! Um, dois, três e... Pão! Vai! Fala pra outra já! Já vai daí, Feio! Por que eu já não me moro do tio e aí essa batata? Eu ganho de casa de um! É o que? Daí você não vai arriscar, né, Feio? Mano! Amanhã eu quero saber! Já pensou? Ai! Pega uma pra outra já! Já pedi, mãe! Ah é! 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 Tá bom! Pode desligar! Pronto! Só pra ela acordar com a amiga! Tá muito dormente essa menina! Hum! Vai! Ela quer que tá bom! Sabada! Viu? Manda logo! Manda! Fala dois já! Fala três! Fala um! Daí a gente vai fazer um negócio! Vai! Fala um! Fala um tema! Burra! Casa! Casa! Um, dois, três! Privada! Olha! Olha aqui! Deixa eu te ajudar a tear! Calma! Não deixa assim! Não, deixa assim! Não, não mostra pra ela! Não! Pra ela não ver! Vai! Deixa eu ver! Olha aqui! Olha pra mim! Ela vai ver! Daqui não, não bota Pra ela só ver meu vídeo, burro Você vai perder a graça Vai, deixa eu fazer você, ela já viu eu Deixa eu fazer você Vai Calma, deixa eu fazer Já sei Não, eu fiz só um Mas para, não deixa Gente, não é tá beautiful, né, olha X de Xuxa Vai, fala outro tema Falou Deixa aqui Não, virando assim não, deixa assim Vai Fala outro tema, Bianca Fala outro tema Vai logo Fala Só mais dois Esse outro Dois Fala um primeiro, vai Fala um Bar O que? Bar Bar Tá bom, vai Vem aqui na frente Um, dois, três Serveja O que? Beija Ovelha limpeza agora Vamos de novo Um, dois Vinga Vai Fala outro Fala outro Fala outro Mercado Vai Um, dois, três Da, oi Gente, essa era oi Não, depois vai ter mais dois ainda Vai Não, não 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 Não, não 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 Vai Nossa Nossa Tia Tá 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 Vai, fala mais um, fala mais um, calma gente, calma gente, é o tempo, é salão de beleza, Salão de beleza, tá bom, pode ser, ah vai, vem, vem cá, um, dois, deixa eu ver, vai, vou fazer aqui ó, calma gente, deixa eu levantar aqui, Agora é o telefone, vai... Nossa, você vai tacar dentro do meu olho o negócio Chega Ô, você vai tacar dentro do meu olho o negócio O que é isso? Viu? Fala outra Nossa, meu Deus, tá gorda, né? Mano Gente, agora esse vai ser o último Igor Pra finalizar o vídeo Depois não espreca Vai, Bianca Fala outro Rápido É... Loja de roupa Que? Loja de roupa Tá bom, tchau Gente, esse é o último, Gustavo, vem aqui Um, dois, três, calça Roupa Ai, eu olhei calça Calça é roupa Vem cá 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 Ai, eu chego Olha como você me falou Não Não É o desvio do chucha, né? É o desvio do chucha, né? É o desvio do chucha Por que eu tava... Cadê esse internal, meu risco? Agora eu vou... Nossa, chega Mas não, deixa eu fazer um pouco mais Eu não vou comer É o risco só, tá? Miserica, viu? Chega Tá bom Então vamos Vamos finalizar o vídeo, meu querido Meu Deus, gente Se eu tô assim, ok? Parece perto de mim desse jeito Sim, eu vou ficar esperando Eu tiro o print depois, buco Viu? Gente, então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Desce seu like Mano, a gente vai tirar esse negócio Que depois que eu não sair A gente tá a serra Mas, gente Eu espero que eu não sair também É bom Que a gente fica assim, ó O resto do dia Gente, então Até o próximo vídeo Me segue no Instagram Segue eu também Vai estar passando tudo aqui na tela Deixe seu like Se inscreva no canal E não esquece de se inscrever no canal, né? E até o próximo vídeo Beijo Beijo de boca Toda manchada, né? Não dá pra ir Não dá pra ir Não, eu tenho Eu tenho um aniversário Então, por exemplo, que eu apanhei Mano, eu tenho aniversário Como que vai me chorar Ah, meu amor Ela tá chorando Mano, essa é Que cor, mano Mano, olha a minha cara como tá, Gustavo Você acha que é só você que tá nos problemas? Mãe, mãe, eu tenho aniversário Para que tal?